Vamos ver algo aqui que vocês leram, né? Porque eu acredito que vocês leram, né? Romanos capítulo 1 Pelo menos o capítulo 1, eu tenho certeza que vocês devem ter lido, né? Pelo menos o 1, né? Então vamos lá, Romanos capítulo 1 Vamos para o 8 de uma vez Porque a primeira parte aqui, ele está só na salvação, né? Versículo 8, começa assim Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo Acerca de vós todos Porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé Porque Deus é atensível em meu espírito No elogio de seu filho E é testemunho de como incessantemente Faça a missão de vós Pedindo sempre em minhas orações Que em algum tempo, pela vontade de Deus Me ofereça Boa ocasião de ter convosco Porque desejo vermos Para buscar unicar o mundo espiritual Ao afim de que sejais confortáveis Isto é, para que juntamente convosco Eu seja consolado pela fé mútua Tanto vossa como minha Não quero, porém, rontos e ignoreis Que muitas vezes propuse ter convosco Mas até agora tenho sido impedido Para também ter entre vós algum fruto Como também entre os demais gentios Eu sou o devedor Tanto a gregos como a párbaros Tanto a sábios como a ignorantes E assim quanto está em mim Estou pronto também Para vos anunciar no Evangelho A vós que estás em Roma Porque não me envergonho Do Evangelho de Cristo Pois é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu E também do grego Porque nele se descobre a justiça de Deus De fé em fé Como está escrito Mas o justo viverá da fé Porque no céu se manifesta a ira de Deus Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens Que detêm a verdade em injustiça Por quanto o que de Deus se pode conhecer Neles se manifesta Porque Deus lhe manifestou Porque as suas coisas Invisíveis Desde a criação do mundo Tanto o seu eterno poder Como a sua divindade Se entendem E claramente se veem nela Pelas coisas que estão criadas Para que eles fiquem Inexcusáveis O versículo de número 20 Fala para mim qual tradução está diferente Só o versículo 20 E a criação do mundo Para que eles fiquem Para que eles fiquem Para que eles fiquem Ótimo Você almoçou hoje? Sou almoçou? É? Eu acho que sim Feijoada Misericórdia Está pesando Está pesando É porque essa tradução que eu vi Ela fala Porque as coisas invisíveis Desde a criação do mundo Tanto o seu eterno poder Como a sua divindade Mas a tradução que eu quero É justamente essa Porque os atributos invisíveis Essa aqui fala Porque as suas coisas invisíveis Essa aqui por enquanto Eu deixo fora Eu quero essa tradução aqui Por quanto Versículo 20 Porque os atributos invisíveis de Deus Assim o seu eterno poder Como também a sua própria divindade Claramente se reconhecem Desde o princípio do mundo Sendo percebidos Por meio das coisas que foram criadas Tais homens são por isso Indesculpáveis Pergunto Vocês lembram O que são esses atributos? Pauline já começa a rir Vamos lá Pauline Fala um atributo aí Não, esse atributo eu não conheço não Amor Amor Fertei onde? Invisível Misericórdia Invisíveis Atributos invisíveis Amor Não, é não Amor é né? Não Amor é o nome? Amor é o nome? Amor é o nome? Na verdade o amor Como dizem o que faz o nome Amor é a base de todos E aí meu amor? Amor é o nome? Não, não Não, não já faltava Não, não já faltava Não, não já faltava Não, não já faltava O misericórdia já faltava O meu parceiro aqui foi graça Bondade Meu amigo é o graça Graça Não, graça não Não Justiça Autoridade Justiça Autoridade Mas pode Não, autoridade diretamente assim não Interessante né? Fidelidade Fidelidade afora Vocês leram Romanos capítulo 1 Não leram esse versículo Mas não conseguiram compreender o que tem escrito que lêam É só ler Já 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 pois eu do leu Né? Concorda? Por isso que dentro da matéria do antigo testamento o que eu vou me ater mais é justamente a respeito dos atributos Porque eu sei que é algo necessário de se ler, de se aprender, porque é algo que vocês irão estudar durante o curso inteiro Não tem como fugir disso Os atributos de Deus Aí os atributos são Qualificados ou separados em atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis Pode parecer um nome um pouco difícil, mas esse é o nome mais fácil que tem Porque se você for pegar uma mitologia sistemática, os nomes que se usam São nomes um pouco assim Um pouco mais complicados Tipo assim, mas você vai encontrar escrito assim A submissibilidade de Deus Aí você vai olhar para o Laceano e quer dizer o que é Aí você já começa a deixar de lado Só que esse termo é um dos termos mais fáceis Para a gente poder compreender o que são atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis Grosseiramente falando, os atributos incomunicáveis são aqueles atributos que Deus não reparte com ninguém É somente de Deus, é de Deus e Ele não dá ele para ninguém Por exemplo, claro que a gente vai olhar depois de uma forma mais profunda Um dos atributos que Deus não dá ele para ninguém é o atributo da onisciência A única pessoa onisciente que a gente conhece é somente o Senhor Por mais poderoso que um anjo seja Por mais assim, na dimensão de poder que a gente possa imaginar que seja Deus não deu esse atributo para anjo Só um perg immer, sim Convivo, net Million Cassio Muito precibe puro, né? Porquanto que ele diz que Deus se pode vencer do mesmo? Se manifestou com Deus e do Manifestou a Amarna? Amém com o�icinho porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo é isso aí só uma pergunta sobre o que ele criou em nós ele visita de nós desde a criação vamos viver aqui, vamos morrer, vamos chamar invisível aí não, não quer acesso a ele? não, não, é o contrário é, olha só vamos por partes aqui no VC porque os atributos invisíveis de Deus atributos são invisíveis você vai entender porque eles são invisíveis é uma coisa invisível sim, só que elas se revelam no invisível ok todos os atributos de Deus estão no invisível porém quando eles se revelam, eles se revelam no invisível a outra parte assim como o seu eterno poder aqui são dois atributos tanto o eterno quanto o poder ou seja, eternidade e poder o poder é que a gente tem o costume de falar que ele é unipotente como também a sua própria divindade a própria divindade é o que ele é por isso que eu sempre costumo dizer Deus não é nome Deus é o que ele é, é divindade então nome, ok? sendo percebido por meio das coisas que foram criadas então veja seus atributos que são invisíveis são percebidos por meio das coisas que ele criou então são invisíveis todos eles e na apostila aí que eu entreguei para vocês vocês vão observar que não tem todos os atributos aí e se eu fosse aqui trazer todos os atributos para a gente poder trabalhar pode ter certeza que a gente demoraria muito tempo para trabalhar todos os atributos então eu julguei necessário e coloquei apenas alguns aí ok? é... apostila por favor olha a mão a mão né comece a fazer uma leitura para a mão é... é... olha você e daqui a pouco eu já peço a alguém nós vamos assim para você para aí eu falo assim próxima bota a menina bota a menina você vai contando certo não sei podemos compreender que os atributos são definidos como como as particularidades qualidades as características que são próprias de alguém ou algo por moral os atributos estão relacionados com aspectos positivos no habito filho o que é isso? não é a única situação no hábito no hábito filosófico e religioso os atributos são as particularidades do moral do indivíduo e do ponto de vista teológico entendido como as qualidades que se pertence a Deus e que algumas delas são dadas aos homens de acordo com alguns teólogos entre os principais atributos de Deus tanto aos comunicáveis quanto aos incomunicáveis a partir dos princípios do cristianismo está dentro está dentro muitas sabedorias soberania santidade lindade infinitude felicidade unipresença fidelidade unipresença uniciência unipotência e presciência presciência tá bom? tá bom? tá bom? você é o único que consegue ler e ao mesmo tempo falar assim tá ruim não 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 reprimiento queasis apre даже não é continua um atributo entre ate atribuir atribuí ou seja aquilo que é atribuído alguma coisa e porque são chamados de atributos relacionados diretamente a Deus por isso do peligros Atribuímos a força com humanidade ou poderes que não adoram essas pessoas e que fiquem bem claro como o homem na vida. O que é que tem fundamento nessa obra? A janelos? Víticos? Cipólogos. Cipólogos. Cipólogos das concepções humanas em relação à sua única base na interfecção da mente humana Cipólogos das concepções humanas. Vamos sentar. Cipólogos. 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 Imperfeição da mente humana que é finita. Temos. Temos. Finaliza aí. Acabam por revelar parte, sobretudo, de quem é Deus. Pelo simples fato que entra em várias relações com as suas criaturas, relações que indicam vários atributos diferentes. Ok? Então vejam. A primeira parte aqui, só para a gente poder compreender. Quando a gente fala aqui a respeito de atributo, conforme o verbo ele vem no latim, que é o sentido de atribuir alguma coisa a alguém, a gente nunca pode compreender que quando a gente fala de atributo de Deus, a gente nunca pode entender que está sendo atribuído alguma coisa a Deus. Porque a Deus nem como se atribuir a nada. Por quê? Tudo já está nele. E tudo emana dele. Então o termo atributo, na verdade, ele se dá melhor quando a gente se coloca na posição de Deus para o homem. Ou seja, é Deus quem atribui ao homem alguma coisa. Tá? Então a palavra atributo, quando você lê, mesmo que o significado dela seja atribuído a alguém, nunca se esqueça, gente, ou ninguém consegue atribuir nada a Deus. Até mesmo quando a gente estuda teologia, a gente nunca consegue, dentro da matéria de teotologia, a gente nunca consegue atribuir a Deus ou, propriamente falando, estudar completamente quem é Deus. A gente nunca consegue isso. Estudioso nunca consegue fazer isso. Ninguém, sem consciência, pega para poder escrever uma teologia sistemática e consegue explicar literalmente quem é Deus. Consegue falar tudo a respeito de Deus. É impossível. Então o que é que a gente faz? A gente atribui algumas coisas relacionadas a Deus. Por exemplo, os nomes de Deus, os atributos de Deus, as obras de Deus, a criação de Deus. Essas coisas para tentar, ali aspas, tentar explicar quem é esse Deus. Lembre-se sempre. Sempre que a gente tentar fazer isso, ainda assim é insuficiente querer explicar quem é esse Deus. Ok? Então isso aqui é para o mero conhecimento humano. Tá bom? Aqui, quando você fala de Deus, ele não tem nome? Não, ele tem nome. Deus é que não é nome. Ah, e qual é o nome? Nome dele? Não sei. É difícil, não tem como, não tem como soma e traga. Por que não é nome dele? Os únicos que for por causa de medo, né? Porque o que acontece? Um dos mandamentos do Senhor é, não tomar o nome do teu Deus em vão. Ou seja, não profanarás o nome do Senhor. Aí o que que a história conta? Que quando os judeus, principalmente os escribas, ok? Quando eles perderam a lei, eles procuraram e, deixa eu explicar como que eles perderam a lei, né? Por causa que eles foram presos, foram levados escravos, cativos, então muita coisa se perdeu. Então os anciãos, quando você ler Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, você vai ver as vezes Deus sempre mandando em algum ancião ao príncipe do povo. Porque são pessoas que detinham a lei, que mesmo sem ela escrita oralmente, eles passavam. Então quando os escribas voltaram a escrever e pegaram as suas cópias e os corpistas começaram a escrever, eles já não escreviam mais o nome do Senhor conforme é. O que que eles faziam? Eles começaram a adicionar algumas letras. Por exemplo, o nome Adonai não existe. Por que? Ele tem de vogal o nome. Se você pegar o hebraico original, não tem vogais, é somente consoantes. Como que você fala um nome que só tem consoante? Difícil. Pra nós. Pra eles não. Então eles detingam isso. Então o que eles fizeram? Pra evitar que tanto eles quanto os filhos dele, a geração que viria, e também os povos de outras nações, de uma forma, eles maldicessem o nome do Senhor, profanassem o nome do Senhor que é santo, porque está escrito dessa forma, eles começaram a adicionar outros nomes. Por exemplo, I-A-V, I-A-V não é o nome de Deus. É uma juntura do nome. Por que? Se você pegar mesmo, vai ser uma juntura de um tetagrama. Ou seja, quatro letras. Que é o I-I-S-O-H-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A. Porque não tem como eu somente falo o nome da letra. É como eu pegar, por exemplo, o seu nome falo o nome da letra, Jânia. Tá, é a junção de quatro letras, tá Jânia? Mas se eu falar J-A-N-E, isso é nome? Não, isso não é nome. Isso é o nome da letra. Então, aquele nome ali não é o nome do Senhor. Mas, graças a Deus, quem apocalipse sabe que um dia ele vai nos revelar o seu verdadeiro nome. Quase, meu querido. Ele vai revelar o nome dele pra nós. Tanto dele quanto de Cristo. Mas, na verdade, o de Cristo a gente já sabe, tá? No livro de Apocalipse, onde diz que o nome dele é a palavra. O nome de Jesus é esse, a palavra. Ok? Interessante que isso. Quanto mais é esse aqui? O nome é esse. Aí também eu lembro o nome, né? O nome de quem vai, né? É esse que é esse. É esse que é esse. É esse que é esse. O original é eu serei o que serei. Isso é nome? Mas tem uma explicação porque que Deus fala eu serei o que serei, eu serei. O que você precisar, eu serei. Que não tem um passado, tem um presente. Eu serei. Ah, eu preciso de cura. Eu serei. Eu preciso estender a bandeira do Vitória. Eu serei. E por aí em diante. Ou seja, é o nome dele. Exato. Então, aí está um outro contexto que a gente não precisa propriamente saber o nome dele. Por exemplo, Jesus. Jesus não é nome. Não. Se você pegar lá no original, lá no original, não tem nada a ver com Jesus. J, M, J, R, S. Só que essa literalidade, essa nomenclatura para nós é. Se você mandar um demônio que sai no nome de Jesus, ele vai sair. Então, o poder está no nome, mas não no nome de Jesus, para a gente falar. Mas naquele que você crê que morreu e que ressuscitou. Se você estiver lá na Espanha, você não vai falar Jesus. Primeiro que é J, lá não é J, é R. Se você estiver nos Estados Unidos, por exemplo, você não fala Jesus. Se você estiver na Alemanha, você não fala Jesus. Se você estiver no J, não piorou, não tem nem que louco falar. Se você estiver no meio dos Ciganos. Ciganos, Ciganos, Cranos, Cranos. Se você estiver no meio dos Ciganos, Cranos, Cranos. Deve deixar claro, mas Cranos, Cranos. Cranos, Cranos e Cranos. Crente, 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 crente E se você pedir para falar na língua dele O nome de Jesus não vai ser Jesus É, isso é interessante Se for meu nome, ele é o nome de qualquer um Para que eu for Mas não é bom para falar Mas a pronúncia, né? Pois é Está entendendo? Mas a autoridade A autoridade é que Só que é uma coisa interessante Olha lá Eu acredito, digo eu Digo eu o nome do Senhor Eu acredito que em relação ao nome Para a gente falar, o que é um apigão Também de Deus Porque o nome está relacionado ao seu caráter Ok? Eu acredito que o nome do Senhor Ele se revela para a pessoa Conforme é a identidade da pessoa Por exemplo Se você olhar lá para a torre de Nabela O que Deus faz? Nas confusões No papel, na confusão Ele espalha o povo E coloca aí idiomas Então cada idioma daquele Cada povo daquele Começou a conhecer a Deus O seu idioma Então a autoridade Que foi dada àquele povo É conforme o seu idioma Ou seja, a sua nacionalidade Se eu saio daqui Eu for lá Com Cuiabada Ou embora Onde eu tomei Mas lá naquelas tribos Onde são faladas Numa nativa Para eles lá O Deus do Senhor O que eu chamo de Deus O que eu chamo de Jesus Para eles não servem Porque o nome que eles têm é outro Se você estiver em uma tribo indígena Dessa daí Geralmente é assim É um Deus maior Que é o criador de tudo Aí tem o seu filho Quase toda a tribo tem isso Aí tem o seu filho O seu filho foi sacrificado Quase toda a tribo Mas chega lá e fala assim Ó Isso aí é Jesus Isso aí é Deus Ele não existe Não vai me encontrar Mas vamos lá assim Vai Entendemos que ele fala Exatamente Então Nós precisamos apenas compreender isso Essa autoridade Que tem esse nome Está ligada De acordo com a nossa nacionalidade E vai ter Mas Deus entende Todas as línguas Todas 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 Se você, por exemplo Você pode falar Em duas, três, quatro Cinco línguas Que seja Mas na hora que você Vai expulsar um demônio Orar por cura Alguma coisa assim Você pode até orar Pelas outras línguas Mas quando você Ora na sua língua nativa Parece que Não é que você É tomado De uma maior fé Mas você se sente melhor É Também Sabe Fica aquela coisa Não é Você pode até Ora em novo idioma Mas quando você Ora no seu idioma O negócio muda Vamos embora Agora Mas eu estou imaginando Imagina Eu tenho que entender O espanhol Como é que é Eu logo Como é que é O J tem som de L Só que você fala I Jesus 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 Eu falava isso Está entendendo Só aqui Quando eu falo Jesus Jesus Para mim Para mim é só Echua Para mim é só Echua Para mim tem valor No mínimo Que é o nome de Jesus Seria o nome Hebraico Mas também não tem valor No mínimo Para mim Até essa data Não tem que estar No mínimo Porque eu não sinto Nada Quando eu falo Echua Echua Não conseguia E se eu estivesse pronunciando a bola para fora É como se eu não sentisse pernesa enquanto eu estou falando Jesus Quando eu falo Jesus Vai e a conversa Quando eu falo Jesus Aí o corpo até estremece Quando eu falo Echua Echua Não conseguia Ver Ser Um Um Agora Quando eu falo Jesus A Bahia Aí o negócio Chama outro Aí a conversa É outra É É Então É Deixa eu finalizar aqui Porque a outra vai ver para nós As divisões Né Dos atributos Deixa eu fechar Aqui Parada Na metafísica E na teologia Um atributo É uma qualidade De uma entidade Que expressa Sua natureza Essencial Assim É algo Indispensável Ou necessário Para a integridade Daquele ser Os atributos São A sua Genera Através das quais Os modos São entendidos E a existência Na substância Existência Na substância Depois eu explico isso um pouco mais pra frente Em relação As divisões Feitas Quanto aos Atributos Por favor querida Amanda Comece a leitura Para nós Em alto e bom som Em relação a essas divisões E classificações Tem tomado muito pouco tempo Os teólogos E os teólogos Sobre o assunto São diversas sugestões Sobre o tempo Pois apresentam Um vasto território Para ser exaulido E que poder entender Está muito além Da compreensão humana Assim também Os atributos São tão interrelacionados Interdependentes Que a colocação Exata de alguns deles É difícil Quando não impossível Em geral Os teólogos Separaram Esses atributos Em divisões Sobre terminologias Variadas Um grupo De atributos Apresenta Assim É alegado Aquelas características Que estão em Deus E não podem ser Encontradas Na criação O outro grupo Apresenta Aquelas características Em Deus Que no grau limitado São encontradas Nos anjos E nos espíritos humanos Ou que emanam Objetivamente De Deus E alcançam Outros seres Segura Então No que você leu Os atributos Eles são Interrelacionados E interdependentes Em geral Os teólogos Se aparecem Esses atributos Em divisões Sobre terminologias Variadas A gente vai entender O que é isso Ou seja Um grupo Apresenta Aquela característica Que estão em Deus E não pode ser Encontrada Na criação É mais ou menos O que eu disse Deus é Onisciente Sabe aquela Bela história De principalmente Novo convertido Que quer orar De uma forma Para que o diabo Não ouça Achando que o diabo Também é Onisciente Não, o diabo Não é onisciente Porque deram Tanto poder Para o diabo Que parece Que ele também É onisciente Parece que ele É onipotente Parece que ele É onipresente Não é Não tem oração Que você vai fazer Que demônio Nenhum vai ouvir Você vai fazer De boca aberta mesmo Chorando Boca aberta Levando para a vida Para não saber Desses décadas Nem eu Como é assim Meu irmão Deixa eu explicar Presta atenção Quem dá a noite Que tem o demônio Aqui agora? Não Será que tem Tão demônio Assim sobre a face Da terra? Não Preste a atenção Os anjos Foram lançados Do céu Ok Depois No momento Da eternidade Vão presos Onde a gente Chama Que é Local Celestial Ou espiritual No céu Ok Até aqui Ok Até aqui Jânio Não Temos Lutar Contra Carne e Sangue Mas Podemos Protestar Protestar Já Tem Tem demônio Mas tem demônio Em todo lugar Na minha casa Não tem Não Mas esses que estão Assim nos aros Como é que pode ver? Eles estão sabendo Que eles estão fazendo Falando Como? Eles são iniciantes Chamariam Eles são mãos Como a gente sabe Sabe? Gente Vamos 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 Entender Um terço Dos anjos Caíram Isso aí É nítico Todo mundo Sabe Só que a gente Não consegue Enumerar Quantidade Mas você pode Colocar Que são milhares De 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 milhares Vamos entender Quando o alígono Pedro fala Que o diabo Vosso adversário Anda O vosso De milhares Ok? Quer dizer Vamos pegar O pé da letra O pé da letra É E o diabo Vosso Adversário Está o vosso De milhares Eu estou pegando O pé da letra Se é o pé da letra Ele está falando Do diabo Tem quantos diabos? Um Um Tem quantos crentes? Um milhares É verdade Ele é o filho presente? Não É verdade Eu estou pegando O pé da letra Como você tem De milhares Estou pegando O pé da letra Mesmo Por favor Tem escrito O diabo Vosso Adversário Porém Agora vamos pegar Na totalidade Por que o pé Ele está falando Que o nosso adversário Está o nosso Pernal Porque No mundo Espírito